Música Música Pega Segura Música 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 Pega, pega! Ô, Marialzinho! Moleque tá dando todo! Ô, Tchau! Tchau, Tchau! Cadê essa mão, entrou? Cadê essa mão, entrou? Acabou, acabou! Última mão! Boa! Ó, cadê o Corão? Tem que jogar! Vai lá no Pelá! Bora lá no Pelá! Vai lá no Pelá, hein? Vai lá no Pelá! Vai lá no Pelá, hein? Ô, cadê a mão aí? Três alunos! É, gente! Legalizão, eles estão descendo! Cadê o Groupro, entrouzinho? Ô, Xarup, senta aí! Tô na cama, tô na cama! Cruz de trás e descendo! Caruco, senta! Tá na cama, deslizinho! Flip slide, descendo o caninho! Consistente, usando toda a pista! 35 segundos, hein, Daniel! Flipinho no solo! A última manobra! Última manobra! Acabou, é isso aí, família! 45 segundos! Fica lá, vou ter! Dizinho! Pelo-lizinho! O que é isso aí! Tenta ativa! Fipo, slide, descendo! Viva o de Beck Falta 15 segundos Drive de front Última manobra O de Beck agora foi A Deus, aplausos, família Ae, coordenador Deep sliding No controle Respirando Daqueles Joaquim Soberra oi 2 Acha no meio Última manobra É, isso ai família Ele é primo do Eminem Ó, acertou o começo Ó Michel É agora Michel da iniciativa 12 slides subindo tudo Boa, na camada Não era isso Era isso Era o que deram os lives Vai para a semana Ó, rocline Tentativa de Beagle Firth de Beck Nós na sequência Michel está segurando as manobra Está segurando Lips lá em tentativa Calma, calma Calma, calma Não criemos pânico Última manobra Michel Bora, bora Para a iniciativa Para a iniciativa De Anceston Ó, oi Oiii 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 Ai eu sinto firmeza Esse é o Oiii 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 Se você escorregar Você bate do zentro Não dá fé não, cara Vai lá, moço Vai dar certo Nossa, dá um medo da porra Não, deixa eu esquentar o sangue primeiro Deixa eu esquentar o sangue P Destro Oاب Boa 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 O irmão, ele meteu o seu mandato Tem que mandar pra acertar, porque senão você vai de ouro Nossa, velho Calma, calma, calma Calma, calma Ô, espera aí, dois minutinhos Vai, vai, vai Fé, mano Bora, calma Espera aí Arrança, galera Arrança, galera Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai com um caba gigante Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Acho que esse mano é doido da cabeça, porque não é possível, não tem capacidade Vai, vai Vai, vai Esses mano é louco, esses mano é louco Bora, bora, bora Bora, bora, bora Vai, Michel Bora, vai Nossa, você é louco É pra mandar um novo daneto nessa porra, vendo? Tudo daneto Nossa, pra mandar um forte, a gente tá pegando o chico Tá pegando o chico, tá pegando a polícia, não tá pegando a polícia Não tá pegando a polícia, não tá pegando a polícia Não tá pegando a polícia Não tá pegando a polícia Vai, Michel Vai, Michel Vai, pô Caralho, é o gosse, pô B2 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 Vai, B2 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 B4 B2 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 B3 B2 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 Olha o tiranossauro Rex aí, vai mandar um crookage ali, mano. É, o cara é doido. Tiranossauro Rex. Não tem, não tem capacidade aumentando essa criança, não. Tá tomando é trebolona na almoça, ele. O moleque tá tenso, ó. Tá tala fila aí, tá só tala fila isso, Joe. Hum, insolação vai comendo no rabo dele amanhã. Eu fazendo eclipse, ó. Nossa, meu tênis. Dá nada, dá nada. Bora, bora, bora. Se você lançar um crocão lá, você vai ganhar camisa, moço. Vai lá, acerta esse trem. Vai lá. Menino é doido, menino é doido. Acredito. Se acertar, você vai ficar mais negão esse ano, vai. Eeeeeee! 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 Dá mesmo, dá escolha de mão. Eu queria puxar um roquezinho, velho, mas não dá fé. Segura, segura o cama. É bom, velho. É agora, Michel! Nossa! Ah, Michel! Olha o Silva, olha o Silva! É bravo, moço! Garoto! Cagou! Não dá pra mandar um rock nele, não dá mesmo! Você chega lá perto, você olha pra baixo! Só não olhar pra baixo, pai! Isso é um porém! É que não olhe pra baixo, né, Jaro? Vai, 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 Michel! Só um alô pra ver você, Michel! Vai! Caralho, velho! Caralho, porra! Caralho, mano! Michel é muito... Mano, muito louco, mano! Cê é louco, velho! Sarrou, sarrou no corrimão! Caralho, Michel! O cara comeu, estupou o corrimão de todo jeito! Caralho! Oi, iniciante! Isso aí pra mim é amador, viu? Amador! Isso aí só pra torar campeonato de menino! Bota de iniciante, essa desgraça! Caralho! Direitos autorais! Não pode não! Foi mal direitos autorais! Family friends! Esse moleque é louco, velho! Caralho! Caralho! O que é isso? Ui! 30 minutos aí! 30 minutos aí! Uoooooo! Tem 1 para 3! Tá rolando a bola e... No final não é 3 para 0! Ah, o Max Light! Já saiu... 2 para 3! 2 para 3! 2 para 3! E aí 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 A gente vai descer aí, ó, cerca, ferrar a gente aqui, ó, cerca a gente para não pagar.